Fala galera, professor Vaguinho passando na sua tela para aquela aula esperta de língua portuguesa cujo tema é elementos da comunicação. Se liga aí, nós podemos conceituar comunicação como o ato de se expressar de maneira com que o outro entenda aquilo que eu quero dizer com a mensagem. Em todos os lugares, a todo instante, nós estamos nos comunicando uns com os outros. Em sala de aula, por exemplo, quando algum está assim... Eu sei que ele está entediado. Ou quando, por exemplo, ele está assim... Eu sei que ele está prestando atenção naquilo que eu estou falando. Ou quando a garota está assim... Eu sei que ela está prestando atenção no crush, está com a cabeça no crush. E não na aula. Ou seja, a comunicação acontece a todo momento da nossa vida. E para que a comunicação efetivamente aconteça, é preciso ter seis elementos que a compõem. E o primeiro deles é o emissor. O emissor é aquele que fala ou que emite a mensagem. Pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, uma empresa, uma repartição, um site, enfim. Vejamos esse exemplo aí. As inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio ENEM 2020 terão início no dia 11 de maio e vão até o dia 22 do mesmo mês. Esse é um trecho de uma notícia que está veiculada no site da Secretaria Estadual de Educação aqui do Espírito Santo. Portanto, o emissor dessa notícia é a SEDU aqui do Espírito Santo. E se há alguém que emite a mensagem, há também alguém que recebe essa mensagem. E o segundo elemento da comunicação é o receptor. Todo aquele que recebe uma mensagem é chamado de receptor. E assim como o emissor, o receptor pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, uma empresa, uma repartição, etc. Nessa notícia que está no site da SEDU, quem é o receptor? No caso dessa notícia, pode ser um pai, um aluno, algum profissional da educação, professor, pedagogo, tutor, enfim. Alguém que esteja interessado em obter informações sobre o ENEM 2020. Bora para o terceiro elemento da comunicação, que é a mensagem. A mensagem é o conteúdo da informação, é aquilo que está sendo dito ou veiculado. No caso do nosso exemplo, a mensagem contida no nosso parágrafo são as datas referentes ao ENEM 2020. Bora então para o quarto elemento da comunicação, que é o canal. É simples, o canal é o local onde a mensagem vai passar até chegar ao receptor. No nosso exemplo, por onde que a mensagem está passando até chegar ao seu receptor? A mensagem passou por um computador, por um notebook, por um tablet, por um smartphone. Aí vai depender muito daquilo que o receptor está utilizando para ter acesso a essa mensagem. Entendendo isso, nós podemos ir para o quinto elemento da comunicação, que é o código. E agora, muita calma nessa hora, porque muita gente confunde código com canal. A diferença é simples. Enquanto o canal é o local por onde a mensagem passa até chegar ao receptor, o código é aquilo que o emissor utiliza para que o receptor consiga compreender a mensagem. A CEDU, que é o nosso emissor aqui na questão, utilizou da língua portuguesa para que os seus receptores pudessem compreender a mensagem. Portanto, o código dessa mensagem é justamente a língua portuguesa. Para a gente entender melhor isso, vamos imaginar que, nesse momento aqui da aula, eu esteja falando com você em língua brasileira de sinais. Logo, o meu código seria LIBRAS. E aí, deu para sacar a diferença? Por fim, o sexto elemento da comunicação é o contexto. Contexto é tudo aquilo que envolve a mensagem. O contexto do nosso exemplo pode ser alguém que já terminou os estudos, mas que pretende fazer o Enem para poder tentar uma faculdade federal. Ou, talvez, um aluno do terceiro ano do ensino médio, que vai, obviamente, fazer o Enem no ano corrente. O contexto varia de caso para caso. Sabe, eu costumo dizer que o contexto é o mais importante, porque, se você não analisar bem o contexto, pode ser que toda a informação seja interpretada de forma incorreta. Dá só uma olhada nessa tirinha. O que foi? Nada! 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 Uhul! Se o pinguim da água soubesse o contexto da informação, certamente não teria sido comido. Existe também o ruído, que não é um elemento da comunicação, mas, ao contrário, é algo que impede a comunicação de acontecer. A isso nós chamamos ruído da comunicação. Por exemplo, caso a sua internet caia nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo, essa queda nós chamamos de ruído da comunicação. Finalizamos, assim, essa aula sobre elementos da comunicação, mas, antes de você sair, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo para o crescimento do canal. Beleza? Tamo junto, galera! Um grande abraço! Fui! Fui!